Música Música Então vamos coletar aqui E vamos ganhar uma lendária Vamos ver qual lendária vai ser Pessoal vamos lá A ver a bola lendária Música 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 Turn down for what Turn down for what Música 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 Pessoal Ganhei o Fantasma real Mano, 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 não é sério, sou muito surtudo, mas isto aqui não é possível. Mano, eu nem sabia que se desbloqueasse o Fantasma Real da Arena 6. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. É aqui que se desbloqueia? Onde é que se desbloqueia? Onde? Onde? Onde é que o Fantasma Real se desbloqueia? Mano, 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 eu desbloqueei o Fantasma Real e eu não tô na Arena 10. E eu não tô na Arena 10 e consegui desbloquear. Mano, eu não tô na Arena 10, como que eu consegui desbloquear? Mano, isto aqui deve ser fake, não? Deve ser troll da Supercell, mano. Ih, mano, eu não tô sem palavras. Pessoal, compartilham muito este vídeo com os vossos amigos. Sério, mano, como que eu na Arena 10 desbloqueei o Fantasma Real? Isso não é possível. Mano, olha isso. Agora tá com falta de internet, né? Sério, pessoal, isto aqui é muito incrível, muito incrível. Muito incrível mesmo. Olha lá, a internet tá caindo. Ah, então, pessoal, o vídeo foi esse, meu modelo lendário. Mano, sério, veio um Fantasma Real. Mano, sério, compartilhem este vídeo com os vossos amigos. A internet tá caindo, né? É como sempre, tá caindo. Como vocês puderam ver, ganhamos o Fantasma Real. O próximo vai ser o Baú de Ouro. Mano, tô muito feliz, pô. Tô muito feliz. Então foi isso. Deixem um bom like. Até a próxima. Fui! 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 Tchau!